E a boa música, Rádio Cidade AM, uma rádio afiliada a rede Bandeirantes de Rádios. Rádio Cidade AM, a nossa rádio tem o melhor pra você. Está começando o programa Bom Dia Cidade, aqui pela Rádio Cidade, com muitas informações, comentários, entrevista, reportagem, tudo o que aconteceu durante a semana, você fica sabendo aqui. A partir de agora, você vai ficar na companhia de Cláudio Freitas. Cláudio Freitas. Ok, muito bem, agora já são 10 horas mais 37 minutos, 10 e 37. Alô, meus amigos e ouvintes, estou chegando por aqui desejando aí um bom dia para toda a audiência. É com muito amor e carinho e com as graças de Deus e força e vontade que estamos iniciando mais uma edição do programa Bom Dia Cidade. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Sejam todos bem-vindos, a partir de agora vamos dividir uma hora e meia de muitas informações, comentários, entrevistas e você é o nosso convidado para fazer parte da programação com a sua participação através do 31548383. A direção administrativo é de Armelindo Simone. A técnica é do garotinho Nilson Barbosa. Cidade. A apresentação é comigo mesmo, Cláudio Freitas, Rádio Cidade AM 770, Rede Bandeirantes. Música 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 Que nenhuma família acontece com a fé em repente Que nenhuma família termine com falta de amor E das razões de algo vai o outro se não vem de mente E que nada do mundo separa o casal sonhador E que nenhuma família se abriu em baixo da ponte E ninguém me interpira no mar e na vida nos pôs E ninguém me interpira no mar e na vida nos pôs Ok, muito bem, você está ouvindo a mensagem do Padre Zezinho A oração pela família, especialmente para você e sua família Para você que está em casa, no trabalho ou na estrada Seja lá onde você estiver, ligadinho comigo na programação Vai o meu abraço, o meu carinho e obrigado pela sintonia Estamos apresentando Bom Dia Cidade Ok, muito bem, são dez horas mais trinta e nove minutos Dez e trinta e nove Hoje é sábado, dia vinte e nove de maio do ano dois mil e vinte A temperatura neste momento nos estúdios da Rádio Cidade É de vinte e quatro graus A máxima poderá chegar até os vinte e oito A previsão é de tempo nubrada em todo o norte do Paraná Segundo o Clima Tempo São dez horas mais trinta e nove minutos E o programa Bom Dia Cidade de hoje Está recheado de muitas informações Com participações aí de alguns convidados Para repercutir vários assuntos de interesse da nossa população E diretamente lá da redação de jornalismo da Rádio Cidade Está o Darcio Campos Para trazer todas as informações atualizadas Tudo que aconteceu durante a semana Você vai ficar sabendo aqui no nosso Bom Dia Cidade E ao meu lado está a Mirela Fernandes Com as manchetes dos principais acontecimentos da semana Bom Dia Mirela Bom dia a todos que nos acompanham Olha, bastante depois dessa semana E um fato que chamou a atenção Operações acontecendo em todas as cidades aí Cambé, Ibiporã, Londrina E também tráfico de drogas na cidade de Ataizinho e Ibiporã Claudio Essas e outras informações você acompanha a partir de agora No programa Bom Dia Cidade Que só está começando São dez horas mais quarenta minutos Dez e quarenta E os nossos meios de comunicações Que se encontram à sua inteira disposição Que é o 31548383 Temos também o nosso WhatsApp 998422269 Temos também a nossa live Lá na página da Rádio Cidade Lá você pode compartilhar Fazer as suas perguntas Sugestões, opiniões Em relação ao nosso Bom Dia Cidade Que é seu, é meu, é nosso E por aqui vamos até o meio-dia Com muitas informações E a sua participação É muito importante Aqui no nosso Bom Dia Cidade Que tem oferecimento todo especial Do supermercado Mediose Com ofertas todos os dias No coração do Santo Amaro Guroto Peças Qualidade comprovada Em peças nacionais e importadas Restaurante Casa Verde A melhor comida caseira de Cambé Rancho do Gaúcho Entre Cambé e Varta Com música ao vivo Todos os finais de semana Imobiliária Condor Aluguel rápido Sem fiadores Sem comprovação de renda Materiais de construção Nova Danzite Imobiliária em G-Projetos Realizando sonhos Da casa própria E atende já Clínica Médica De Cambé Especializada Em consultas Com profissionais Capacitado São 10 horas Mais 41 minutos 10 e 41 Belinda Vamos até a nossa redação de jornalismo Da Rádio Cidade Onde se encontra o Darcio Campos Alô Darcio Campos Bom dia pra você Para você Claudio Freitas, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a toda a equipe Neste sabadão, não é o último sábado do mês de maio Claudio Freitas, trazendo as principais informações que foram destaques aí durante a semana Que vão ser notícia aqui também, você fica sabendo aqui neste sábado Desde ontem o decreto está valendo, o novo decreto do governo do estado Vem o Claudio Freitas desde as 5 da manhã de ontem, segue até as 5 da manhã do próximo dia 11 de junho E a polícia está fazendo aí blitzes, está fazendo fiscalização As cidades que tem guarda municipal estão ficando mais empenhadas nesse quesito da fiscalização do decreto Cambé e região não é diferente, a polícia militar está aí nas ruas, portanto, para fazer valer cumprir o decreto Principalmente no final de semana, quando acaba acontecendo festas, essas baladas, né As festas clandestinas, inclusive o governador Ratinho Júnior Essa semana ele disse que essa alta da Covid-19, que o Paraná está entre os estados do Brasil No ranking, o primeiro, viu, está em primeiro lugar de maior transmissão De nível de transmissibilidade da Covid-19 É, a nossa taxa é mais alta de todos os estados E o governador Ratinho Júnior, essa semana em entrevista, ele disse que muito se culpa Essa questão desse aumento expressivo astronômico Por conta dessas festas clandestinas E vai ter mais rigor nessa fiscalização Vamos aguardar e vamos denunciar, viu Cidades que tem guarda municipal, no caso de Londrina No caso aí de Arapongas, Apucarana, 153, né Na nossa cidade de Cambé, região, que não tem aí guarda municipal 190 pode ligar para a polícia militar Falando do estado do Paraná, viu, Cláudio Freitas Os números da Covid-19, a Secretaria do Estado da Saúde divulgou ontem Mais 5.113 casos confirmados e 202 mortes no Paraná Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores E não representam a notificação das últimas 24 horas Os dados acumulados do monitoramento da doença Mostram que o estado soma até agora 1.078.504 casos confirmados E 26.021 óbitos pela Covid-19 Tá aí, portanto, falando nisso, viu Agora vamos passar para a vacina O governo do Paraná confirmou, Cláudio Freitas Que irá seguir a nova recomendação do Ministério da Saúde É uma novidade que surgiu ontem, né Uma recomendação do Ministério da Saúde Que repassou aos governos, né Aos estados Para antecipar a vacinação contra a Covid-19 Entre a população, né De 18 e 59 anos O que isso vai significar? Que não só as pessoas com comorbidades agora Poderão ser vacinadas Mas as pessoas que não têm comorbidades nenhuma De 59 a 18 anos Por que 59 a 18 anos? Porque é dessa ordem decrescente, né É como está sendo feita a vacinação Portanto, conforme essa recomendação do Ministério A aplicação da vacina por ordem decrescente De faixa etária será feita ao mesmo tempo Em que grupos prioritários recebem o imunizante Anteriormente, o Plano Nacional de Imunização previa Que esta etapa apenas após todas as pessoas Dos grupos prioritários terem sido imunizadas Agora mudou Agora resta ter vacina, né Para vacinar Mas é uma novidade Vamos aguardar se essa semana Ainda sem data prevista O Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde Não colocou nenhuma data Para começar essa vacinação Dessas pessoas sem comorbidades de 18 a 59 anos Mas já é um caminho Vamos esperar essa semana Tem vacina para chegar também essa semana Uma grande quantidade aqui no estado do Paraná Vamos aguardar Mas é uma novidade aí Para tentar, né Imunizar o mais rápido possível As pessoas Tendo em conta que essa terceira onda, né Essa cepa indiana Está aí praticamente já Em quase todos os estados do Brasil Falando em vacinação O Brasil já vacinou quase 22 milhões de pessoas Com a segunda dose da Covid-19 Da vacina, viu Segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensas Divulgado ontem São 21.954.622 doses aplicadas O que corresponde a 10,37% da população do país A primeira dose foi aplicada em 44.827.770 pessoas O que equivale a 21,17% da população do país Poderíamos e deveríamos estar um pouco mais avançados Nessa questão da vacinação, né Tudo que aconteceu, infelizmente Poderíamos estar Se você for ver, né Cláudio Freitas Só 10% da população vacinada Poderíamos estar muito mais Em segunda dose, 10% Poderíamos estar muito mais adiantado Mas vamos esperar, vamos aguardar Agora vamos falar em sorte, viu Cláudio Freitas É, hoje tem uma bolada 100 milhões da Mega Sena Concurso 2.376 da Mega Sena Paga hoje 100 milhões de reais Para quem acertar as seis dezenas O sorteio ocorre daqui a pouco Às 8 da noite No espaço Roteirês da Caixa No terminal rodoviário do Tietê Lá na grande de São Paulo Aposta mínima custa 4,50 reais E pode ser realizada também pela internet É, as apostas podem ser feitas Até às 7 da noite Tá aí, boa sorte para todo mundo Quem sabe, né 100 milhões de reais A pessoa já amanhece amanhã Ou já vai dormir Milionário Cláudio Freitas Essas são as principais informações Deste sábado Desejando para você e para toda a equipe Do Bom Dia Cidade Um ótimo final de semana Ótimo final de semana também Para os nossos ouvintes E semana que vem Estou de volta com mais informações Ok, muito bem Agora já são dez horas mais quarenta e oito minutos Dez e quarenta e oito Obrigado Darcio Campos Pelas informações aqui no nosso Bom Dia Cidade São dez horas mais quarenta e oito minutos Vamos em frente por aqui Já mandando aqui um grande abraço Aqui para o pessoal que já estão na live Pessoal que estão ouvindo e assistindo O nosso programa Ana Paula Escaramal Tá ligadinha na programação Essa é o ouvinte número um Não perde o nosso Bom Dia Cidade Como os outros programas aqui da Rádio Cidade também, né Mandando aqui um grande abraço também para o Álvaro Nunes Tá ligadinho na programação Ele disse Bom Dia Cláudio e Mirella Um grande abraço a todos vocês Aquele abraço para você também Álvaro Nunes Ótimo final de semana para você O Djamil lá da rua João Dela Pri Tá lá ligadinho no programa Bom Dia Cidade Deixa eu ver por aqui O Sebastião lá da rua Santos Também não perde a programação O seu Toninho Donato A dona das dores também ali do Jardim Tupi O Júlio lá do Jardim Ana Rosa O Zé Domel O seu Lima O Salvador do Jardim Tupi Sempre ligadinho na programação A Marilda ali do restaurante Casa Verde A Tiana lá da cidade de Londrina Cida do Cafezal A Jennifer de Oliveira Aquele abraço a todos vocês Obrigado pelo carinho da sintonia E o programa Bom Dia Cidade Tem oferecimento tudo especial aqui da Imobiliária Condor Uma nova experiência em alugar imóveis Aluguel rápido, sem fiadores, sem comprovação de renda E sem burocracia 100% digital A Imobiliária Condor Fica na Avenida Ingraterra 709 Aqui no centro da cidade Telefone 3254-3424 WhatsApp 999-18-8602 É o telefone lá da Imobiliária Condor Você conhece o quiosque do Vale Sorte na cidade de Cambé? Ainda não então? Fica bem em frente à Caixa Econômica Ao lado aí da Imobiliária Condor Ali você encontra as cartelas do Vale Sorte Que pode ser a premiada Lá no Jardim Tupi na rua Tupiniquim 159 Também você encontra as cartelas do Vale Sorte O quiosque do Vale Sorte Do meu amigo Vander Tá ligadinho na programação Aquele abraço a todos vocês aí Do quiosque Vale Sorte Boa, bota peças Peças aí para o seu carro E acessórios em geral Com especialidade em todas as marcas nacionais importadas A loja é completa E lá você encontra várias marcas de baterias Várias marcas de óleo Óleo de qualidade Carlotas, tapete, volante Capas de bancos Limpador Gordo Autopeças aí Conta aí com alta elétrica no fundo da loja A sua inteira disposição Na Avenida Belo Horizonte Número 81 Na cidade de Cambé 3254-8721 É o telefone lá do Gordo Autopeça São 10 horas mais 51 minutos Ok, muito bem São 10 horas mais 51 minutos Vamos com informações aqui no nosso Bom Dia Cidade É com você Mirela Bom dia mais uma vez Bom dia novamente Cláudio Freitas E a todos que estamos acompanhando E olha, um novo tráfico de drogas Foi realizado E na cidade de Jataizinho O Tenente Glauco tem mais informações Sobre essa situação Da Polícia Militar da Terceira Companhia E mais uma ação na cidade de Jataizinho Em patrulhamento Conseguiu abordar Um casal Que ao visualizar a equipe policial Acabou agindo de forma suspeita Sendo que visualizou Eles passando alguma coisa estranha um para o outro Ao serem abordados Foi verificado que se tratava De uma substância Sintética Análoga A uma substância Seguindo informada ao mesmo Cidade de MD Cristal Além disso Foram encontradas Como substâncias análogas A porções A crack E a cocaína Prontas Para Para a venda Além de dinheiro trocado A gente disse Foi dada voz de prisão Ao casal O qual foi encaminhado Para a cidade de Lipporã Para as providências Cabíveis e diante Da autoridade competente Tá aí as informações Do tenente Glauco Sobre essa situação Mas um casal né Claude Coisa feia Sendo preso Por crime de tráfico De drogas Mas e Jataizinho Entende tudo Meu Deus do céu Não só lá não Aqui também Não 10 horas Mais 52 minutos 10 e 52 É o nosso bom dia Cidade aqui pela rádio Cidade AM 770 Rede Bandeirante Ó o restaurante Casa Verde Acabou de abrir as portas Lá pra você que vai almoçar Lá no restaurante Casa Verde É hoje é sábado Hoje é dia de almoçar Lá no restaurante Casa Verde Lá hoje tem feijoada Hoje tem flango Hoje tem peixe Lá no restaurante Casa Verde Refeições Marmitex Prato feito Suco Laranja Sorvete Fica ali na rua Belo Horizonte 1718 Aqui no centro Da cidade de Cambé Olha aqui o WhatsApp 991 1269 946 É o telefone Do WhatsApp Pra você pedir A sua marmita Lá no restaurante Casa Verde Tem aqui Telefone fix 3035 6977 É o telefone Lá do restaurante Casa Verde Agora são 10 horas Mais 53 minutos Deixa eu falar aqui Do Jamil O Jamil está avisando Que ele está vendendo Uma chacra Lá na cidade Turista Na cidade de Sapopema A poucos quilômetros Ali da cidade Tem uma casa Um pomarzinho Tem bastante Pé de bananeira Já dando cacho Tem dois açudes Já com peixe É os interessados Procurar ele ali Na rua João de la Pria 1241 Ali no salão Onde ele trabalha Mesmo Ali no Jardim Ana Rosa Maiores informações É no 99841-8982 É o telefone Lá do meu amigo Dia Mil Deixa eu ver por aqui Vamos falando aqui também Para você que vai fazer Aquela reforma Que há muito tempo Você queria fazer E agora Agora sobrou essa oportunidade Então Pois sim Então Agora ficou muito mais fácil Reformar Ampliar Construir Venha para o depósito Depósito e Madeireira Pranalto O lugar que você vai encontrar Toda a linha de materiais De construção Com qualidade E o menor preço Da cidade Depósito e Madeireira Pranalto Na Avenida Brasil 741 Aqui no centro Da cidade de Campbell O telefone É o 31254-1122 O telefone Telefone 3254-11122 É o telefone Lá do depósito E Madeireira Pranalto São 10 horas Mais 55 minutos Vamos chamar o Celcinho O Celcinho já está Na ponta da linha Ele que vai falar Do novo decreto Que combate A Covid-19 Restringe A festa Esporte 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 Coletivos Na cidade de Campbell O prefeito também Está pegando pesado Aqui na nossa cidade Alô Celcinho A com você Celcinho A prefeitura de Campbell Publicou na terça-feira Dia 26 Um novo decreto Com medidas restritivas De combate Ao Covid-19 Na cidade O decreto 269-2021 Traz restrições Quanto a realização De festas E outras aglomerações E também As atividades físicas Coletivas Conforme o decreto Ficam proibidas Aglomerações Com mais de 25 pessoas Em ambientes públicos E familiares Como apartamentos Casas Condomínios Chácaras de lazeres Similares Seja para festas Confraternizações Reuniões Ou outro tipo De reunião De pessoas Desta forma Fica reduzido A metade Do limite Estabelecido Pelo governo Do estado Já no caso Dos esportes Coletivos Eles ficam proibidos De serem praticados Em espaços públicos Ou privados O decreto Prevê apenas Uma exceção Campos e quadras Poderão ser Locados Quando essa renda É a única Da família Proprietária Do imóvel O decreto Começou a vigorar Na terça-feira Dia 26 E vale até Dia 11 de junho Paralelamente Ao decreto Municipal Entrou em vigor À 5 horas Da manhã Da sexta-feira O decreto 7.716 Barra 21 Do governo Do estado As novas regras Valem até Às 5 horas Da manhã Do dia 11 De junho E prevêem A restrição Da circulação De pessoas E de venda E consumo De bebida Alcoólica Em espaços De uso Público Ou coletivo Depois das 20 horas Comércio E atividades Não essenciais Seguem proibidas De funcionar Aos domingos Isso se aplica A restaurantes Bares Shopping centers E academias Nos outros dias Da semana O comércio De rua Galerias Centros comerciais E estabelecimentos De prestação De serviços Não essenciais Poderão abrir Ao público Das 9 Às 18 Horas Com 50% De ocupação Com informações Do novo decreto Que restringe Festas E esportes Coletivos Em Cambé Celso Luiz Ok Muito bem Muito obrigado Celso Luiz Pelas suas informações Aqui no nosso Bom dia Cidade São 10 horas Mais 57 minutos 10 e 57 Deixa eu mandar Aqui um grande abraço Aqui para o Renato Viana e família Lá da Avenida Brasil Não perde o nosso Bom dia Cidade Alô Renato Viana e família Da Avenida Brasil Sempre ligadinho No nosso Bom dia Cidade Aqui pela Rádio Cidade Agora são 10 horas Mais 58 Minutos Ok Muito bem São 10 horas Mais 58 Minutos Vamos com mais informações É com você Mirela Cláudio Antes de chamar A próxima matéria A Tainá de Londrina Está ligadinha Aqui no nosso Programa E não perde nenhum Vou dar um abraço Um beijo para ela Tiana Tiana A letra do Nilce É complicada Não é A Tiana de Londrina É o nosso Alvinte Número 1 Ela não perde O nosso Bom dia Cidade Ô Tiana Aquele abraço Obrigado pelo carinho Da sintonia Não, mas a letra do Nilce Ô Tiana Eu vou pedir desculpa O culpado disso tudo É o Nilce Porque se você ver A letra dele Está pior que aquele Caderninho Faustão Não, mas ele estudou Para médicos Esse tempo Ah, então está explicado Deve ser isso Não passou Teve que ser operador E olha Cláudio Um homem de 36 anos Morreu após ser atropelado Na noite dessa sexta-feira Na PR-445 em Cambé No Jorge do Paraná Tem um bairro com esse nome Aqui em Cambé? Não, não conheço Esse bairro Nem eu Deve ter escrito errado Ah, agora entendi É norte do Paraná E meu corretor Já Colocou Jorge Ele está doido Está confundindo os programas Olha O autônomo Célio Alves de Araújo Tentava atravessar a rodovia No trecho próximo Ao Jardim Ana Rosa Quando iria pular A mureta de concreto Que divide as pistas Foi colhido por uma picape Uma S10 Com placa de Itapeva De São Paulo Que trafegava no sentido Sertanópolis Com a batida de forte impacto A vítima foi arremessada Cerca de 20 metros Para a pista No sentido contrário Uma equipe de resgate Da concessionária Que administra a rodovia Foi para o local Mas na chegada Apenas constataram O óbito do homem Que teve morte instantânea Devido aos múltiplos ferimentos Que sofreu O motorista da caminhonete Abalado com o acidente Relatou Que tudo aconteceu Muito rápido E ele não teve Muito tempo hábil Para evitar a colisão A polícia rodoviária Estadual Esteve no local Em atendimento A ocorrência E submeteu O condutor da caminhonete Ao teste de alcoolemia Que deu negativo Quanto ao consumo de álcool Após a perícia O corpo foi removido E levado Ao IML de Londrina Ali é um trecho Na verdade Bastante complicado Né Cláudio Ali naquela Perto do Ana Rosa Não tem como você atravessar Você fala ali na 445 É isso Na 445 Próximo ali do Ana Rosa Não tem como você pular A mureta de contenção E atravessar Porque o trânsito ali É muito rápido Muito intenso Muito intenso Então assim Infelizmente Foi um erro Do tuto Da vítima De ter pulado A mureta ali E atravessado O motorista Não teve culpa Ainda mais O horário Que aconteceu Foi a noite Não tem muita visão Não tem muita iluminação Sempre está acontecendo Acidente ali Naquela região Sempre E se não me engano Tem uma Passarela ali perto Não tem Tem uma passarela Bem em frente Daquela empresa De óleo ali Sim Então Não custa nada Né Evitar um acidente Não custa nada De atravessar Pela Passarela Ok São 11 horas Mais um minuto São 11 horas Vamos para o intervalo comercial Nilce Intervalinho comercial E a gente volta Daqui a pouquinho Antes deixa eu mandar Um grande abraço Aqui também Para o pessoal Que acompanha O nosso programa O Zé do Foguete Ô Zé do Foguete Aquilo abraço Obrigado pelo carinho Da sintonia O Zé do Foguete Está ligadinho No nosso Bom Dia Cidade Ali no Jardim Cambé 3 Um grande abraço A todos vocês Obrigado pelo carinho Da sintonia Intervalo comercial E na sequência A gente vai bater um papo Aqui com o coordenador Do Procon Da cidade De Cambé William Já se encontra Por aqui nos estúdios Da Rádio Cidade No programa Bom Dia Cidade Intervalo comercial Eu volto já já Estamos apresentando Bom Dia Cidade Uma nova experiência Em alugar imóveis Aluguel rápido Sem fiador Sem comprovação de renda E sem burocracia Sem por cento digital Imobiliária Condor Avenida Inglaterra 709 Fone 3254-3424 3254-3424 Ou no WhatsApp 99918-8602 Imobiliária Condor Sabe aquela reforma Que há muito tempo Você queria fazer Pois então Agora ficou mais fácil Informar Ampliar Construir Venha para o Depósito Madeireira Planalto O lugar que você vai encontrar Toda a linha de materiais De construção Com qualidade O menor preço da cidade Depósito Madeireira Planalto Avenida Brasil 741 Campe Telefone 3254-1122 Depósito Madeireira Planalto Seu final de semana É mais gostoso E divertido No roncho do gaúcho Comida boa Grande variedade De porções Pizzas Petiscos Chope e cerveja Bem gelados Música ao vivo Com os melhores cantores Da nossa região Parquinho para as crianças Dentro do rancho do gaúcho Entre Candé e Varta Reservas 3, 3, 9, 8, 4, 4, 5, 6 Rancho do gaúcho Aqui tem tradição E qualidade Música Rejane Pérez Produtos naturais Watts 9, 9, 6, 7, 1 9, 2, 6, 1 Instagram Arroba Rejane Pérez Underline Rejane Pérez Produtos naturais Tudo para uma vida saudável Música Está pensando em renovar a sua casa? Então vá ao Mercadão das Tintas Tem tintas imobiliárias, texturas, grafiados, massas, vernizes, esmaltes, complementos, automotivos e papéis de parede Há mais de 20 anos colorindo a região Mercadão das Tintas Avenida Inglaterra 411 No centro de Cambé Disca entrega grátis 3, 2, 5, 4, 6, 7, 0, 3 Renove os ambientes com o menor preço Vá ao Mercadão das Tintas Atende já a Clínica Médica de Cambé Clínica Médica especializada em consultas e exames médicos Com atendimento de qualidade para todos Pagando apenas pelo que usa A Atende já a Clínica Médica de Cambé oferece atendimento em mais de 18 especialidades Com acesso a serviços médicos, exames laboratoriais e de imagem Com profissionais capacitados, consultórios próprios e climatizados Os atendimentos são aqui mesmo Não é encaminhamento A Clínica Atende já Fica na Rua França 538, bem no centro de Cambé Telefone 3035 1635 Ou pode chamar no WhatsApp 999 1802-GANS Atende já a Cambé Consultas e exames ao alcance de todos Pensando em presentear alguém especial de forma inesquecível? Então você tem que conhecer a Agnos Day Personalização 3312-9299 Canecas, almofadas e camisetas O menor preço, a melhor qualidade 3312-9299 Caneca de porcelana Almofada 40x40 Ou camiseta branca personalizada Só 28 reais Personalizada com sua foto Mensagem ou paisagem Ligue agora para Agnos Day Personalização 3312-9299 Cambé Ou Aps 9 9651 3330 Você vai construir ou reformar? Então vem para o Depósito Nova Dante A loja mais completa da cidade Do piso ao teto Areia, cimento, cal, pedra Uma variedade de pisos e porcelanato Com menor preço da região Qualidade e agilidade no atendimento Com rapidez na entrega Faça seu orçamento sem compromisso E confira as promoções Depósito de material para construção em geral Depósito Nova Dante Avenida Bernardino de Campos 15 Jardim São Paulo em Cambé Telefone 43-3154-3030 Gordo Auto Peças Peças automotivas genuínas Com qualidade e bom preço Precisou de peças e acessórios multimarcas? Procure o Gordo Auto Peças E tem uma super oferta para você Aditivo para radiadores a partir de R$ 9,99 Gordo Auto Peças Na Avenida Belo Horizonte, número 81 Em frente à garagem da Tio Fone 3254-8721 Fone 3254-8721 Ok, vídeo bem, são 11 horas mais 8 minutos São 11 e 8 É o nosso Bom Dia Cidade Aqui pela Rádio Cidade AM 770 Rede Bandeirantes Deixa eu falar aqui da Clínica Médica Atende já Clínica Médica de Cambé Clínica Médica Atende já especializada em consultas Exames médicos Com atendimento de qualidade acessível Para todos Pagando apenas o que usa Oferece atendimento em mais de 18 especialidades Dando aí acesso a serviços médicos Exames, laboratórios E de imagem Com profissionais capacitados Consultórios próprios E climatizados Isso mesmo E o atendimento aqui na Clínica São de pessoas capacitadas Principalmente médicos Que há muitos anos Trabalham na Clínica Médica Atende já Fica ali na rua França 538 Bem no centro da cidade de Cambé Telefone 30351635 Ou pode chamar pelo WhatsApp 999-1802010 É o telefone Lá da Clínica Médica Atende já Agora são 10 horas mais 9 minutos 11 e 9 É com você Mirella O computador perdeu um delayzinho aqui Ô Claudio Peraí que eu tô chegando na matéria Olha Já cheguei Na manhã da última segunda-feira Um homem de 54 anos Identificado como Dirceu Deloes Martins Desmaneu Após sofrer uma queda De uma altura De aproximadamente 7 metros Enquanto pintava um sobrado Na rua Euclides da Cunha Machado No conjunto Milton Gavete Na zona norte de Londrina De acordo com as informações A vítima sofreu Uma descarga elétrica Ao encostar Em um fio da rede elétrica E se desequilibrou E caiu O SAT e o SAMU Foram até o local Os socorristas realizaram Várias manobras de reanimação Porém, a vítima não resistiu E morreu dentro da ambulância O corpo foi encaminhado Ao EML de Londrina Ok, muito bem São 11 horas mais 10 minutos 11h10 É o nosso Bom Dia Cidade Aqui pela rádio Cidade AM770 Rede Bandeirante Sem perder muito tempo Já vamos chamar aqui O nosso convidado Ele que é coordenador Do PROCON Da cidade de Cambé William Trá William, é um prazer Tê-lo aqui no programa Bom Dia Cidade Seja bem-vindo Bom dia Bom dia Cláudio Bom dia Bidela Bom dia ouvinte do programa Bom Dia Cidade É um prazer estar aqui Cláudio É um papel importante Da rádio levar Aos nossos munícipes Aos nossos consumidores Algumas considerações Do PROCON E colocar o PROCON A disposição Na tentativa de resolver Alguns problemas Na relação de consumo Há quanto tempo Você está à frente Da coordenação Aqui do PROCON Da cidade de Cambé Olha, eu tenho um histórico Longo dentro Do PROCON de Cambé Eu iniciei as atividades Lá não como coordenador Mas trabalhando no PROCON Comecei em 2001 E de lá pra cá Fiquei 4 anos fora só Então se você colocar De 2001 a 2021 São 20 anos Descontando 4 anos Eu estou a 16 anos Desses 16 anos Eu já estou A 9 como coordenador A sua terra natal É aqui mesmo? Não, eu sou nascido Em Marilândia do Sul Marilândia do Sul No Paraná Próximo Apucarana Onde tem o famoso Castelo Dourado Ok, muito bem São 11 horas Mais 11 minutos 11 e 1 William, quando está chegando Algumas datas comemorativas Principalmente agora Está chegando aí Os dias dos namorados Sempre aumenta aí As vendas no comércio Da cidade de Cambé E com esse aumento Do movimento aí Vai surgir sempre Alguns problemas Como é que está lá o PROCON Está preparado para sempre Quando surgir alguma reclamação Para ir ao lado do consumidor Sim, sim Nós estamos É bom salientar Nós estamos instalados Na rua Espanha Número 402 Bem aqui no centro Próximo a Sanepar E o nosso horário de atendimento É das 8h30 às 11h30 E da 1h da tarde Às 4h da tarde Trabalhamos com horário agendado Para evitar aglomeração E evitar que as pessoas Também ficam aguardando Em fila Na espera Então é só ligar No telefone 31740151 Ou apenas 151 Agenda Seu horário E quem preferir também Nós temos o atendimento Via e-mail Disponibilizando o e-mail Do PROCON Que é o É pr Arroba PROCON www.pr.pr.pr.pr.pr.br Então se a pessoa não quiser ir até o PROCON Ele entra no e-mail do PROCON Registra a sua reclamação Encaminha os documentos que ele tem em mãos A gente recebe Ver se está faltando alguma coisa Ver se está faltando alguma coisa Dar o retorno para o consumidor E se tiver tudo ok A gente já instala a reclamação E já encaminha toda a reclamação Então a pessoa não precisa ir até o PROCON Mas em relação a sua pergunta É uma data agora Que movimenta realmente o comércio É uma data importante Que nós temos algumas datas Que são bem movimentadas Para o comércio O primeiro delas o Natal Que movimenta muito É a principal data comemorativa Depois vem o dia das mães Em segundo lugar E aí depois vem o dia dos namorados Dia dos pais Com um certo movimento Mas não é tão grande Que nem essas duas datas Que eu citei E o que o consumidor tem que estar atento Hoje tem muitas vezes reclamação Que a pessoa compra um produto Numa loja para presentear E depois não deu certo O tamanho Ou quem recebeu não gostou da cor Tudo e quer trocar Aí o que eu saliento Em forma legislativa Não existe uma obrigatória Dade legal Do comerciante De fazer essa troca Isso é uma coisa Que tem que ser acertada Que tem que ser acertada No momento da compra Então o consumidor Dentro da sua loja Tem que procurar o vendedor E falar Olha Se por acaso a pessoa que for presentear Não gostar do presente Não servir Ou não gostou da cor Eu posso trocar? E aí normalmente O comércio ele troca Não é de arrumar confusão Certo? Mas o que eu ressalto? Isso tem que ser combinado Tem que ser acertado Na hora da compra do produto Se não combinou nada Quis trocar depois E o comerciante se recusar Ele está no seu direito De recusa Tá bom? Então assim O consumidor tem que ficar atento Para negociar Essa questão da troca É Geralmente O que acontece mais Demora e reclamações Mais É loja de móveis Essas móveis assim Que você vai comprar Uma geladeira Vem com defeito O que a loja faz? Tem que enviar para a fábrica Lá Você passa por manutenção Até voltar de novo Agora loja de roupa Calçado Essas coisas Eu imagino que seja Menos problemático Isso, isso Hoje sim Os eletroeletrônicos Realmente que dão mais Dor de cabeça nesse sentido Então o que a gente ressalta? E é praxe de algumas redes Não são todas Mas algumas redes Elas dão um prazo De dois, três dias Para a pessoa Experimentar o produto E se apresentou algum defeito Elas mesmo Providenciam a troca Mas tem lojas que não Então assim Realmente Quem é responsável Pelo produto É o fabricante Então muitas vezes Você comprou Instalou lá uma geladeira Aí deu defeito Cinco dias Uma semana Infelizmente Você vai ter que chamar Um técnico Da assistência autorizada Assistência técnica autorizada Tudo dentro da garantia E ele tem o direito de reparo Mas aí o que acontece? Esse direito de reparo Ele tem Na lei Uma situação Que é o que? A garantia Ela tem Da responsabilidade Ele tem o vício Para resolver o problema Do defeito O fabricante Ou assistência técnica Autorizada Ela tem 30 dias De prazo Não sendo resolvido Dentro de 30 dias Aí o consumidor O consumidor tem direito E a escolha dele Ou a substituição do produto Para um outro Novo Zerado Ou a restituição imediata Do valor pago Ou o abatimento proporcional Do preço Mas é o consumidor Que escolhe o que ele quer E não o fornecedor Não o comerciante Outra coisa importante Esse prazo Ele não é cumulativo Ah levei minha geladeira Para arrumar Ficou uma semana Me devolveram Mas o defeito continua Então assim Quando a assistência técnica Devolveu o problema Ele abriu mão Do restante do prazo Então legalmente É que nem a gente fala Você numa ação judicial Quando você tem um prazo Para Por exemplo Ah você tem 15 dias de prazo Para apresentar sua defesa Você apresentou com 3 Você abriu mão Dos outros 12 Já encerrou seu prazo ali E a mesma coisa Na assistência técnica Ela tem até 30 dias Mas a partir do momento Que ela Diz que resolveu o problema A gente entregou a geladeira Ou qualquer outro produto Tá Ela abriu mão do restante Então se voltar a apresentar O mesmo problema Já dá direito ao consumidor A escolher Ou a troca do produto Ou a devolução do dinheiro Ou um abatimento do preço William, em relação As compras feitas via internet Tem bastante reclamação também? Tem O que que a gente salienta E a maioria das reclamações São questão de não entrega Então a gente ressalta muito Que o consumidor Antes de fechar Uma compra via internet Que ele cheque A idoneidade desse e-mail Entendeu? Procure lá naquele reclame aqui Em outros meios Que existem na internet Para você saber Se é confiável Aquele site Tá? Porque hoje Nós estamos até Eu estava vendo Agora de manhã Uma chamada aí De uma De uma rede de televisão Que vai passar um programa No domingo Sobre isso aí Que na pandemia Aumentou muito O número de golpe É golpe de tudo Com o fulgado E na internet A venda também Então o que acontece? Os malandros Eles se aproveitam Eles falsificam A página de um site Renomado Tá? E ofertam produtos Ofertam produtos E tal Mas na verdade Quando a pessoa paga Como é uma página falsa Ela já entra o valor Direto na conta Do estrela natal Tá? Então o que que nós pedimos? Multa cautela Cheque realmente A idoneidade do site Não caia Naquela ansiedade De achar que o produto Tá muito barato Então vale a pena comprar Porque assim Tem que ficar esperto Que ninguém faz milagre Né? Então assim A gente vê reclamações Que chegam até nós No sentido de Por exemplo Já teve casos concretos De uma pessoa Que Tinha sido lançado aí Um aparelho celular De uma marca X Que girava em torno De dois mil reais E a pessoa fez uma compra Na internet Pagando duzentos e noventa e nove E noventa Nossa Então diga bem A pessoa tem que confiar Quem sem consciência Vai pegar um produto Que vale dois mil E vender por trezentos reais Então né? O consumidor tem que ficar atento A essas ofertas Mirabolantes Porque Que nem eu repito Ninguém faz milagre Então assim Você tem um desconto Razoável Vinte por cento Trinta Né? Às vezes uma promoção Redúntica Quarenta por cento Até vai Mas não Oitenta por cento De desconto Isso não existe Ô William Tem determinadas lojas Que você falou Redes de lojas Até que em Cambé Também tem É que a pessoa Vai lá pra comprar um produto A pessoa fala assim Não Esse produto aqui A gente só vende Só com o cartão da loja Você tem o cartão? Não Não tem o cartão Então vamos fazer E muitas pessoas Não querem fazer o cartão Porque já tem outros tipos De cartão De crédito De débito Ali Não querem fazer E você acaba perdendo Aquela venda Você quer comprar Não compra Porque eles só vêm isso Não Aqui a gente só vende Com o cartão da loja E fica insistindo a pessoa Pra fazer o cartão E tem muitas pessoas Que não querem fazer Como ficou a situação dessa? Não Veramente Isso aí É terminantemente Proibido Pelo Código de Defesa do Consumidor Tá A pessoa não pode É Tentar Vender um produto Forçar a venda de um produto Né Condicionado a outro Tá Então veja bem Se o estabelecimento Trabalha com cartão de crédito É qualquer cartão de crédito Nós tivemos um caso Na cidade aqui Só por uma questão de ética Não vou citar nome Tudo Até a gente foi checar Em loco E aí o que que acontece Ele tem dois sistemas Tá Até me mostraram Como é que funcionava E o sistema Das maquininhas Pra qualquer tipo De cartão Deu problema Tanto que eles tiveram Que trocar Todo Todo o sistema Da loja Então eles ficaram Um período Não me recordo agora De dez dias Doze dias Realmente que Olha Eu só posso aceitar Ou no cartão Da pernambucana Porque é uma maquininha Diferente Tá Ou em dinheiro Os outros sistemas De compra Eu não consigo fazer No momento Tá Então quando chegou O nosso conhecimento Nós fomos até o estabelecimento Tudo Checamos Relatamos o ocorrido E aí a gerente Da loja Falou Olha Tá acontecendo isso Isso Me mostrou Todo o andamento E se comprometeu Que na época Foi até quarta-feira Acho que era dia doze Vai estar resolvido E realmente No dia treze Nós voltamos lá E o problema Estava sanado Tá Mas saliento O comércio Não pode Querer forçar Que o consumidor Faça o cartão Daquela loja Para poder vender No prazo Alguma coisa Trabalhou com cartão De crédito É qualquer bandeira Qualquer cartão Ok Muito bem Agora são onze horas Mais vinte e um minutos Onze e vinte e um A gente vai chamar As informações As notícias E daqui a pouco A gente já retorna aqui Conversando aqui Com o Ilha Ele que é coordenador Do PROCON Da cidade de Cambé São onze e vinte e dois Com as informações Aqui no nosso Bom dia Cidade é com você Morela Olha Um novo tráfico De drogas Foi registrado Na cidade de Biporã O atorente Passou informações Aqui para a nossa equipe Polícia Militar de Biporã Através da equipe da Rota E mais um patrulhamento Aí no bairro de Amulsac É Um patrulhamento Que realizou a bolagem Do indivíduo já conhecido Do Do meio do tráfico Aí Sendo É encontrado Com o mesmo Aí várias substâncias Análogas A maconha E dinheiro trocado Além disso Foi encontrado Mais porções de crack Onde foram apreendidas Sendo encaminhado O adolescente Menor de idade Encaminhado Para a central De flagrantes Para as providências Cabeleiras E com o mesmo Foram apreendidas 38 porções De maconha Sete pedras de crack Além de 39 reais Em dinheiro Trocado A equipe da Rota Deslocou com o indivíduo Para a apreciação Do delegado E pilotar Então aí as informações Do tenente Glauco Sobre mais Esse tráfico Registrado Na cidade de Biporã E ontem Durante o sextou Né Nilson A gente trouxe Que informações Sobre um tráfico Não Uma tentativa De jogar O pessoal A Biporã Tá inteligente Os bandidos De lá Claudio Tentaram Arremessar Na cadeia Pública De Biporã Uma Drogas Dentro da cadeia Mas sabe como Dentro do ovo De galinha Abriram o ovo Retiraram O que tinha dentro E colocaram a droga E tentaram arremessar Dentro da cadeia Se ovo Até chegar lá em cima Bater em algum lugar Lá Vai quebrar Sim Vai quebrar Mas aí a intenção Era jogar Para dentro Lá da cadeia Para achar que estava lá Já tinha importância Se quebrasse Mas a polícia militar Conseguiu Tirar de circulação Antes que chegasse Até a cadeia Por que eles não inventam Essas criatividades Para o bem Eu sempre falo isso Donde tem uma criatividade Que olha De admirar A criatividade deles São 11 horas 24 minutos 11h24 Vamos voltar A conversar Com o coordenador Do PROCON Da cidade de Cambé William Trá William O PROCON Pode fiscalizar A demora Em filas de banco Também ou não? Claudio Podemos sim É atribuição do PROCON Tudo Só que veja bem O que a gente repassa Hoje sempre Aos consumidores Que nos relatam Alguma coisa Nós estamos vivendo Um momento Dessa pandemia Que criou Dificuldade Para todos os setores Então o que acontece Hoje o atendimento Dos bancos Das agências bancárias São limitados Inclusive o novo decreto Ele restringe Realmente que É só Aquilo que não Não consegue Ser feito Fora da agência Desculpa Então o que acontece Acaba Queira ou não Acaba Tomotono Na entrada Da agência E nós temos Uma agência bancária Que em Cambé Que é responsável Por todos os programas Do governo federal Que aí se torna Mais sacrificado Que realmente É uma judiação De ver O povo aguardando Na fila Por horas Mas infelizmente acontece Tem funcionários Com suspeita De covid Tem funcionários Que tem comorbidade Então tem que ser afastados Então assim De um quadro De 100% De funcionários Das agências Hoje a maioria Delas estão trabalhando Com 60% Entendeu 50% Às vezes Então acaba dificultando Então neste momento O que a gente faz Essa fiscalização Ela se torna Mais no meio Num modo assim De orientar E pedir Uma certa agilidade Mas a gente não está Fazendo uma fiscalização Para no sentido Depois de De autuar Agência Tudo Devido A situação Que nós estamos Atravessando hoje Da pandemia Ah entendi São 11 horas mais 26 minutos 11 e 26 Em relação No começo do ano A gente teve Vários aumentos No combustível A gasolina Estava subindo Quase todo dia E vários postos De gasolina E não passava Aquele desconto Para o consumidor O PROCON Atuou Atuou Algum posto Estava de olho Nessa movimentação No começo do ano Sim, claro A gente monitorou Isso daí Andou Buscando informações E visitando Alguns postos De combustível E realmente Assim, mas o que Que acontece Hoje a gente tem Alguns veículos De comunicação Não são todos Lógicos Mas tem uma minoria Que ela joga Uma coisa Para a população Para criar Um certo Clima Tenso Alguma coisa Então assim Realmente Existe a dificuldade De chegar Até o consumidor final Às vezes A baixa Quando há uma baixa No preço Do combustível E tal Porque Quando o governo Anuncia Que baixou Ou que subiu Isso é lá atrás É lá na produção Depois passa pela distribuição E vem Então o que a gente Monitorou e cuidou E realmente Nos postos de Cambé Não houve esse aumento Assim Então até chegar Aqui no consumidor final Chegar no posto Quer dizer O cidadão O dono do posto Ele já tinha Um estoque Que ele tinha Pago um preço Mais alto Por exemplo Então ele vai Vender pelo preço Dentro da margem dele A partir do momento Que ele recebeu Um lote novo Com preço menor Que foi Houve a queda No preço do combustível Ele repassou Para o consumidor Mas muitas vezes A notícia Chega hoje Só que o cidadão Comprou Lotou os tanques Dele ontem Num preço alto Aí hoje é anunciado Que houve uma queda No preço Quer dizer Ele só vai poder Praticar Esse valor novo A partir do momento Que ele esgotar Esse valor Esse combustível De estoque dele Mas a gente Acompanhou Monitorou E detectamos Que não houve Abusividade De nenhum posto É porque o desconto Você comprava lá Eles comprava lá Com desconto Até Você pegar aquele desconto E já O governo Estava aumentando Daí quer dizer Que a gente Não entendia nada A gente todo dia Estava tendo aumento Então Mas que bom Que você está Esclarecendo bem Essa dúvida Para a gente Não só Para a gente Aqui Mas para todos Nossos ouvintes Que estão ligados Aqui no nosso Bom dia cidade Eu queria Perguntar Se tem algum produto Ou alguma coisa Específica Que tem mais reclamação Que chega para vocês Lá do PROCON Olha Hoje ainda Continua sendo O campeão De reclamação É a telefonia E isso aí Assim A gente tem um grupo De WhatsApp De todos os PROCONs Do Paraná Que é coordenado Liderado pela doutora Cláudia Silvana Do PROCON Paraná E eu digo isso Para você Que todo município Todos os PROCONs Têm o mesmo problema Hoje a nossa telefonia Ela é muito De não cumprir O que é lhe oferecido Porque o que ocorre As empresas de telefonia Elas contratam empresas Para poder Estender a sua rede Para vender Para vender Novos produtos E aí o que acontece Essas empresas Acabam Contratando pessoas E colocando meta E às vezes Para a pessoa Conseguir cumprir Essa meta Ele acaba Passando uma informação Não correta Acaba passando Valores errados E o consumidor Vai saber Isso A hora que recebe A fatura Então assim Mas isso aí A gente consegue Resolver no PROCON Desde que É muito importante A partir do momento Que a pessoa Contratou um serviço De telefonia De TV Por assinatura Pegue sempre O protocolo A gente sempre orienta Isso aí Porque é o fundamental Hoje o PROCON Como órgão administrativo Ele trabalha Em cima de documentos E de provas Já constituídas Nós não somos Um judiciário Onde você tem A oportunidade De produzir Prova a seu favor No PROCON não Você tem que ter Então Uma orientação básica Sempre numa relação De consumo De uma Uma cópia Por exemplo De telefonia TV Por assinatura Tudo Pegue o protocolo Eles são obrigados A dar o protocolo Do atendimento Tem muitos Muitos casos Que eu percebo Você falando Eu acabei lembrando Eles começam Com um preço Na rede de telefonia Começam com um preço De determinado plano Por exemplo Ah 50 reais É um plano De tanto Ofereço De serviços E aí quando você Vai passando um tempo Chega lá 70 reais Eles vão colocando Coisas dentro Do pacote Que a pessoa Acaba pagando Mais caro No final Não Exatamente Isso aí É o que a gente percebe Por isso que É importante A pessoa acompanhar A sua fatura Recebeu a sua fatura Olha tudo O que está sendo Comprado Porque realmente Costuma-se colocar Serviços Que não foram solicitados Tá Mas assim Não foi solicitado A gente consegue Reverter Consegue A A retificação Da fatura Junto a companhia A maioria delas Não tem Não se opõem A fazer essa retificação Constatando que não houve Realmente a contratação Tá Mas tem que ficar de olho Porque realmente Uma coisa Sempre Uma coisa ou outra Sempre aparece lá De surpresa Geralmente O William Antes você ia Num supermercado Sempre você estava comprando Alguma coisa Vencida Hoje parece que quase Não acontece muito Isso aí Não Hoje Olha bem Teve alguns anos Atrás Teve alguns anos Atrás Que foi fechada Uma parceria Entre Procon Paraná E aí abrangia Todos os Procons Municipais Com a APRAS Que é a associação Lá dos supermercadistas E tal E aonde Se fechou Que a cada produto Vencido O consumidor Tinha direito A um igual Sem custo nenhum Isso aí Serviu Para que O consumidor Experienciasse E realmente Cobrasse E aí como houve Uma repercussão Muito grande E tal O que aconteceu Os submercados Na maior parte deles As grandes redes Os submercados maiores Nós temos problemas Ainda com mercados Pequenos Que a instituição Insiste ainda Mas o consumidor Tem que ficar atento Que nem eu falei Rede grande É difícil A gente monitora Isso aí Quando chega A denúncia No Procon Lá de Cambete De algum mercado Menor Que está com produto Vencido A gente já vai atrás Já constatando A primeira vez É feita uma orientação Uma divertência E aí Havendo A reincidência Tudo Aí sim Já entra A sanção peculiar Geralmente a multa É bem alta Bem alta Nós tivemos um caso Aqui de um mercado Alguns anos atrás Se não me falha a memória Acho que uns 3 anos atrás Talvez Onde a gente Aprendeu Uma grande Uma grande quantidade De mercadorias vencidas Hoje uma multa grande Tudo Hoje a gente monitorou Depois acompanhou Hoje o mercado Trabalha corretamente Tudo certinho E não tiver mais problema De reclamação Ok Muito bem São 11 horas Mais 33 minutos 11h33 É o nosso Bom dia Cidade aqui Pela rádio Cidade AM 770 Rede Bandeirantes E as faturas E as faturas de água E luz Que vem aumentando Muitas pessoas Não concordam Com o aumento Tem muita reclamação Que vai chegando Lá no PROCON Ou não? Tem Aparece bastante Da luz nem tanto Da copel nem tanto Tudo é mais Essa NEPAR Mas assim O que a gente Tem percebido Também Criou-se Algum tempo atrás Criou-se uma expectativa De um aparelhinho Que eliminava ar Que eliminava alguma coisa É lógico assim Que quando é feito Um reparo numa rede Queira ou não Entra um pouquinho De ar e tal E isso aí vai sair Em algumas coisas Mas assim Não sou técnico Não sou leigo no assunto Mas entendo que Não é de se alterar Tanto Mas tem casos pontuais Que a gente tem entrado Em contato com a NEPAR Conseguimos em algum caso Reverter Que haja retificação Realmente Que onde constatou-se Que houve Alguma falha Alguma coisa Tudo Mas assim Tem casos também Que a gente percebe Que foi o gasto Que subiu Por que que acontece? A fatura da NEPAR Se você olhar Ela tem vários Tabelamentos de preço Então até 5 mil Metros é um valor De 5 a 10 é outro De 10 a 15 é outro Então se você Muita de faixa de consumo O valor sobe Então a pessoa assusta Ah, mas eu gastava Um exemplo lá 30 reais E agora vem 75 Tá, mas é que 30 reais era para 5 mil metros Vamos dizer Só a questão de exemplo Só que de 5 a 10 Não é De 5 mil metros a 10 Não é só 30 Aí é 45 Ele teve um aumento Por exemplo De 50% De 20% Então a faixa de consumo Ela sofre Um aumento na tarifação Tá Conforme esse consumo Acima de 20 mil metros É um valor bem maior Então assim O que a gente percebeu Em muitos casos Não digo todos Em muitos casos Que quando começou A questão da pandemia De suspensão de aula As famílias começaram A ficar em casa Começaram As crianças A ficar em casa Então criança em casa O dia todo Se suja mais Toma mais banho Se consome mais água Para lavar a mão Para poder fazer um alimento Você se alimenta Mais vezes dentro de casa Então houve esse aumento Proporcional também De consumo real Mas veja bem São segmentos Que a gente acompanha Monitora sempre Quando tem alguma coisa De exorbitante A gente atua Vai em cima Registra a reclamação Temos em grande caso Grande parte das reclamações Nós temos resolvido Dentro do PROCON São pequenos casos Só que poucos casos Que a gente não consegue resolver Aí orientamos O consumidor Que vai até o judiciário Que nem eu sempre falo PROCON Enquanto órgão Administrativo Nós não temos o poder De impor Que uma empresa Faça alguma coisa O judiciário não É aquele jargão Ordem judicial Se cumpre Administrativamente A gente não tem Mas a gente está Monitorando Tem acompanhado E estamos tentando Resolver assim A maior parte dos casos Agora são 11 horas Mais 36 minutos 11h36 Uma perguntinha Que não quer se calar A pessoa que está devendo Assim para o banco Tem muitas pessoas Que devem para o banco No passar do ano Isso caduca ou não? Veja bem A dívida em si Ela não caduca Ela vai ficar registrada Dentro do banco Sempre O que caduca? É a negativação do nome Então veja bem E para a questão judicial O banco para poder cobrar Uma dívida Ele tem Que tomar a posição E executar essa dívida Dentro de um prazo De cinco anos Depois disso aí Ele perde O direito De poder Cobrar judicialmente Alguma coisa E assim como também A pessoa ficou devendo No cartão Ou no banco Teve o nome negativado Passados cinco anos Mesmo que Não for quitada Essa dívida Os bancos Os operadores Do cartão de crédito São obrigados A baixar A negativação Do nome Mas a dívida continua A dívida continua E veja bem Dentro lá do órgão De negativação Que é o que? As associações comerciais Dentro do E o Serasa E tal Lá dentro No histórico Fica constando Então por exemplo Se alguém amanhã depois Judicialmente Pedir um histórico Vai ficar constando Ele não vai ficar Constando Assim A pessoa vai fazer Um crediário A nova loja vai consultar Vai aparecer Que não tem nada Certo? Mas se pedir um histórico Vai constar Olha Em tal época Hoje uma inscrição Tá? Então é isso aí Que caduca O que a gente vê hoje? Serve de alerta Para os nossos ouvintes Tá? Os bancos Eles preferem Muito tempo Dependendo do valor Da dívida Não se desgastar E eles vendem Esses ativos Para empresas de cobrança Tá? Então por exemplo Uma dívida de 20 mil O banco vai lá É Ah Eu quando emprestei dinheiro Para o José dos Anzóis Era 2 mil Hoje com juros Não sei o que Ele está em 20 Ele contata uma empresa De cobrança Uma terceira Exatamente Ele compra essa dívida Você emprestou 2 Hoje está em 20 Mas eu pago um Para você banco E o banco Para não perder tudo Ele pega Essa empresa paga para o banco Isso Ele compra a dívida Só que aí o que acontece Essa nova empresa Ela não pode negativar de novo Tá? Ela não pode protestar de novo Nada Eles ameaçam Tá? Então é o que eu falo Que serve de alerta Para o consumidor Quando surgirem situações desse jeito Podem ser firmes E dizer Olha Você não tem direito De me negativar de novo E nem me executar de novo Mas se essa empresa quiser Ela é automática Não consegue? Não, não Ela não Ela não pode Ela pode às vezes conseguir Digar Isso Exatamente Mas ele sabe que não pode Porque o que acontece Se acontecer isso aí A pessoa pode entrar Com uma ação de danos morais Entendeu? E ineligibilidade do débito Com uma ação de danos morais Então assim Eles não correm esse risco Tá? Pela gente Experiência que nós temos Nesse tempo todo De Procon Nunca chegou um caso De Para nós nesse sentido Olha Eu devia para o banco X O banco vendeu para a empresa Y E ele me negativava depois De passados 5 anos Né? Então Não, não Não pode Ok Muito bem São 11 horas mais 39 minutos A Mirella Tem alguma pergunta por aqui Para a gente liberar aqui o William William Ao acrescentar Que a gente não tenha perguntado Para ficar à vontade Olha Eu só queria Queria Algumas coisas Assim que é importante Tá? Em relação à oferta Então Veja bem Toda a informação E toda a publicidade Né? Clara Tudo Ela faz parte do contrato Então Por exemplo Se você vai Em qualquer estabelecimento comercial E vir um produto anunciado Tá? É Por X Entendeu? E Você pega e vai até o caixa Chega lá Não Isso aqui foi um erro Do nosso funcionário Que esse preço era até Até ontem que teve a promoção Hoje é preço normal Isso é uma coisa Acontece muito Exatamente Então é o seguinte Se está anunciado O consumidor tem direito De pagar aquele valor Só que o código de defesa do consumidor Ele é regido também Pelo princípio da boa fé Então o que eu falei agora Por questão de valores Então assim O consumidor Ele tem que ficar atento também Que ele não vai chegar numa loja Que nem eu dei um exemplo De televisão Aí Ele vai lá E olha uma televisão De não sei quantas polegadas De 5 mil Tá Por 700 Ele tem que ter boa fé também Que a loja não vai vender Para o seu valor Houve algum erro ali De Ou na hora colocaram a plaquinha A plaquinha caiu Então Se certifique Antes e tal Não vai querer comprar uma briga Para querer pagar 700 reais Numa televisão Que vale 5 mil Em um caso desse Por exemplo O que acontece? Fica A loja ter a razão Ou o cliente? O cara pode alegar Uma propaganda enganosa? Não Não Isso aí é evidenciado O erro Tudo De erro material Que a gente chama Então foi uma falha ali Que nem eu falei Ou a plaquinha que caiu Ou Por exemplo A pessoa está lá Escrevendo um novo preço Daí o gerente chamou Ó fulano Você esqueceu Aí a pessoa chega Quer dizer Mas ele não tinha completado O valor e tal Então O que eu falo Para vocês É a questão da boa fé A pessoa tem que ter ciência também Que Não pode querer Levar proveito em tudo A gente não pode ter Esse prejuízo de alguém Então assim Houve uma falha Houve Agora aquele negócio A televisão O preço dela é 5 mil E de repente Ela não vai entrar em promoção Só amanhã Mas o cara vai lá Já põe hoje Para adiantar o serviço Põe 4 mil Pô realmente Teve 20% de desconto Aí sim Aí a loja Opa Vou ter que abaixar a cabeça E vou ter que vender para 4 mil Tá Ok Muito bem São 11 horas mais 42 minutos 11 horas e 42 William Gostaria que você voltasse mais vezes Aqui no nosso Bom Dia Cidade Cláudio Mirella Foi um prazer muito grande estar aqui O PROCON precisava de um canal Eu acho que é muito importante A gente estar próximo da comunidade Dos consumidores Alertando sobre alguns pontos Tem vários pontos também Que se não é possível Volto aqui A gente combinar tudo E voltar ao programa Para esclarecer Sobre a questão De impresso Um consignado Não autorizado Produtos vendidos Em casa Assim Que se aproveitam Da idade Das pessoas O idoso Tudo E acaba convencendo E acabam Sem a pessoa Querer Muitas vezes Lá Faz uma venda De produtos Num preço exorbitante Então são outras coisas Que eu acho importante A gente conversar E vamos estabelecer Um novo contato Acadeço a oportunidade Parabenizo vocês pelo programa Que é muito importante Estar próximo da comunidade Que nem eu falei Ok Um forte abraço Para você Um forte abraço Um ótimo final de semana Levo nosso abraço A toda a sua equipe Lá E até uma próxima William Até uma próxima Só queria frisar novamente Então PROCON está situado Na rua Espanha 402 Atendimento presencial Das oito e meia Às onze e meia Da manhã Das treze Às dezesseis horas No período da tarde Sempre com horário Agendado Para evitar tumulto Evitar tudo Agendamento Pelos telefones 31740151 Ou apenas Dentro do município de Cambé 151 E para quem preferir Não quiser se deslocar até lá Pelo e-mail cambépr Arroba PROCON Ponto PR Ponto GOV Ponto BR Ok Muito bem Forte abraço William Até uma próxima Agora são onze horas Mais quarenta e quatro minutos Onze e quarenta e quatro Você Você está ouvindo O programa Bom Dia Cidade Onze horas mais quarenta e quatro minutos Vamos com informações Aqui no nosso Bom Dia Cidade É com você Mirela Olha, na tarde da última quarta-feira Policiais civis da Adenar Que durante uma investigação Fizeram a prisão de quatro homens acusados de tráfico de drogas No Jardim do Sol, zona oeste de Londrina As equipes avistaram um gol com três ocupantes parando em uma residência próxima à Avenida do Sol Quando os dois desceram e entraram no local e na sequência retornaram ao veículo com alguns sacos nas mãos Os dois foram abordados como também o responsável pelo imóvel e também o motorista do carro que até tentou fugir mas sem êxito No local, os policiais encontraram cinco mil reais, uma balança de precisão, trezentos gramas de crack e cerca de sessenta quilos de maconha O material apreendido e os detidos foram encaminhados à delegacia Celsinho agora, Cláudio Celsinho, 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 agora que o Celsinho tiver pronto Ela se dá um toque aí pra gente já chamar o Celsinho O Celsinho tá louco pra falar aqui no nosso Bom Dia Cidade Um homem que gosta de falar aqui na programação, rapaz O Diamil também tá lá ouvindo o nosso programa Eu também queria falar aqui no nosso Bom Dia Cidade Mas a gente fala por ele aqui Ele tá vendendo uma chácara lá na cidade turista de Sapopema A poucos quilômetros aí da cidade Se você tem interesse de comprar a chácara do Diamil É o 99841-8982 A hora que a Mirella preparar lá Avisar o nosso Celsinho que já está chegando por aí A gente já chama o Celsinho Porque ele tem muitas informações em relação à cidade de Cambé Já chegou por aí? Olha o Celsinho, então vai lá Celsinho, é com você São 11h46 A polícia militar aprendeu nesta semana Sete motocicletas durante a operação Blitz em Cambé O bloqueio foi realizado pela equipe Rocamotos Que aconteceu na estrada da Esperança Na altura do Jardim Boa Vista De acordo com a PM, a ação dá continuidade nas abordagens Que fiscalizam as motos e veículos alterados Que podem ser fruto de ilícito ou que são responsáveis por poluição Houve também a busca por motos com tendências administrativas Ou condutores sem CNH Motos e carros barulhentos e irregulares Continuam no alvo da polícia militar A polícia militar informou também Que a fiscalização será intensificada Com o intuito de garantir mais segurança E menos poluição Com informações de Cambé Celso Luiz Ok, a gente vai ser 11h47 Daqui a pouco o Celsinho volta Com mais informações aqui no nosso Bom Dia Cidade Luiz, dá tempo de a gente ir para um intervalinho rapidinho Porque nós estamos atrasados aqui com nossos intervalos, rapaz É, rapaz do céu Cadê as empresas que patrocina aqui o nosso programa aqui Vai pegar no nosso pé São 11h47 Então vai ir bem rapidinho Mas volta já já Estamos apresentando Bom Dia Cidade Atende já a Clínica Médica de Cambé Clínica Médica especializada em consultas e exames médicos Com atendimento de qualidade para todos Valendo apenas pelo que usa A Atende Já Clínica Médica de Cambé Oferece atendimento em mais de 18 especialidades Com acesso a serviços médicos Exames laboratoriais e de imagem Com profissionais capacitados Consultórios próprios e climatizados Os atendimentos são aqui mesmo Não é encaminhamento A Clínica Atende Já Fica na Rua França 538 Bem no centro de Cambé Telefone 3035-1635 Ou pode chamar no WhatsApp 999-180210 Atende já a Cambé Consultas e exames Ao alcance de todos Está pensando em renovar a sua casa? Então vá ao Mercadão das Tintas Tem tintas imobiliárias Texturas, grafiados Massas, vernizes, esmaltes Complementos automotivos e papéis de parede Há mais de 20 anos colorindo a região Mercadão das Tintas Avenida Inglaterra 411 No centro de Cambé Disca entrega grátis 3254-6703 Renove os ambientes com menor preço Vá ao Mercadão das Tintas Você não precisa mais sair de Cambé Para comprar peças para seu veículo Nacionais ou importados O Google Auto Peças é a solução Para peças e acessórios multimarcas E com grandes promoções Óleo mineral 20W50 16,99 Bateria Batflex automotiva 60 amperes 189,99 Um ano de garantia Palhetas a partir de 29,99 Gordo Auto Peças Rua Belo Horizonte 81 Em frente a garagem da Tio Saída para Londrina Telefones 3254-8721 Ou 3312-9324 Seu final de semana é mais gostoso e divertido No Rancho do Gaúcho Comida boa Grande variedade de porções Pizzas, petiscos Chove e cerveja Bem gelados Música ao vivo com os melhores cantores da nossa região Parquinho para as crianças Dentro do Rancho do Gaúcho Entre Cambé e Varta Reservas 3398-4456 Rancho do Gaúcho Aqui tem tradição e qualidade Sabe aquela reforma que há muito tempo você queria fazer? Pois então Agora ficou mais fácil Informar, ampliar, construir Venha para o Depósito Madeireira Planalto O lugar que você vai encontrar toda a linha de materiais de construção Com qualidade e o menor preço da cidade Depósito Madeireira Planalto Avenida Brasil 741 Cambé Telefone 3254-1122 Depósito Madeireira Planalto Você está ouvindo o programa Bom Dia Cidade Música Ok, muito bem, são 11 horas mais 50 minutos 11h50 Quem está ouvindo o nosso Bom Dia Cidade É o Leandro, o Leandro está ligadinho na programação Juntamente com a Cleusa Deixa eu ver por aqui A Ivone lá do Jardim Vitória Está lá o seu Raul Nogueira ligadinho na programação Agora são 11 horas mais 51 minutos 11h51 Tem mais informações aqui no nosso Bom Dia Cidade É o Salsinho chegando Olha o Salsinho É, o Salsinho caiu aqui, né? Mas aqui é porque ele volta Aí ele volta Aí, voltou Ele voltou O Campé segue se destacando na geração de empregos em 2021 na região Segundo os dados divulgados pelo Caged Cadastro Geral de Empregados e Desempregados A cidade apresentou uma avaliação positiva Saiu Saiu Peças aí para o seu carro e acessórios em geral Com especialidade em todas as marcas nacionais importadas A loja é completa e lá você encontra várias marcas de baterias Várias marcas de óleo De toda qualidade Carlotas, tapete, volantes, capas de bancos, limpador Gouro Autopeças Conta aí com uma alta elétrica no fundo da loja A sua inteira disposição Fica ali na Avenida Belo Horizonte Número 81 Telefone 3254-8721 É o telefone Lado Gogo Autopeça Imobiliária Condor Uma nova experiência em alugar imóveis Aluguel rápido, sem fiadores, sem comprovação de renda E sem burocracia 100% digital Imobiliária Condor Na Avenida Inglaterra 709 No centro da cidade de Cambé Telefone 3254-3424 Quem quer, Mirela? Está chegando? A gente conseguiu retomar aqui com o Celsinho Vamos colocar a porta Ah, sim Então vamos lá então com o Celsinho Tinha caído da linha, né? Alô, Celsinho É com você novamente aqui no nosso Bandia Cidade E Cambé segue-se destacando na geração de empregos em 2021 na região Segundo os dados divulgados pelo Caged Cadastro Geral de Empregados e Desempregados A cidade apresentou uma variação positiva de 1,21% em abril Se comparado ao mês de março Um número bem superior à média das cidades da região Londrina, por exemplo Ficou com uma variação de apenas 0,10% no último mês O saldo de Cambé também é mais de 3 vezes o do Paraná 0,35% E 4 vezes maior que o do Brasil 0,30% Em abril, Cambé teve 1.040 admissões e 762 desligamentos Ficando com um saldo positivo de 278 empregos gerados no mês Os setores que mais se destacaram foram a indústria e o comércio com saldo de 127 e 83 empregos respectivamente O único setor com saldo negativo foi a agropecuária com uma admissão e dois desligamentos Nos quatro primeiros meses deste ano Cambé admitiu 4.491 pessoas E desligou outras 3.149 pessoas Totalizando saldo positivo de 1.342 empregos gerados em 2021 Segundo o economista, consultor e professor universitário Marcos Rimbalduti Os dados do Caged mostram que Cambé continua em curva ascendente na oferta de postos de trabalho com carteira assinada Diferentemente de cidades que tem na prestação de serviços seu grande gerador de empregos Em Cambé é a indústria de transformação que se destaca na formação de riquezas E emprega 33% de todo o contingente de empregados formais da cidade Empatado com o comércio que soma outros 33% Com informações de Cambé, Celso Luiz Ok, muito bem, agora já são 11 horas mais 55 minutos 11h55 A Ivone, já falei da Ivone, a Ivone lá do Jardim Vitória O Raul Nogueira sempre ouvindo o nosso programa O Júlio lá do Jardim Ana Rosa Alô Júlio, aquele abraço, obrigado pelo carinho da sintonia Também aqui a dona das dois ali do Jardim Tupi O seu Antônio ligado na programação São 11 horas mais 55 minutos Na tarde da última quinta-feira, Cláudio Policiais do Pelotão de Choque Do 14º Batalhão do Foz de Foz do Iguaçu E equipes da rotanda da 4ª Companhia Independente Deram início à Operação Pronta Resposta 4 Em bairros da região de Londrina A operação tem como objetivo o policiamento preventivo Com ações de abordagens e fiscalização Visando principalmente inibir crimes violentos contra o patrimônio e homicídios E olha, já aproveitando essa matéria, Cláudio Eu vou chamar outra aqui porque são integradas Olha, no final da noite de terça-feira Um homem morreu após reagir a uma tentativa de abordagem de policiais militares No Conjunto Novo Amparo, na Zona Norte de Londrina De acordo com informações, a equipe do Pelotão de Choque do 14º Batalhão Que está em operação na cidade Que estava em operação na cidade Fazia um patrulhamento pela rua Prefeito Milton Ribeiro de Menezes Local conhecido das equipes como ponto de tráfico Quando avistaram um homem em atitude suspeita E ao perceber o avanço da viatura, tentou fugir Os policiais deram voz de abordagem ao elemento que saiu correndo Novamente, a equipe foi atrás do indivíduo e tentou abordá-lo Porém, um homem armado com revólver de calibre .38 Apontando a arma contra os policiais Tiros foram disparados pelos policiais para cessar a ação criminosa E um homem foi baleado O SEAT e o SAMU foram para o local Mas na chegada, o indivíduo ainda sem identificação Já estava em óbito Junto ao corpo, a perícia encontrou algumas porções de drogas Após os trabalhos do perito e da Polícia Civil O corpo foi removido e levado ao IML Ok, muito bem, são 11 horas mais 57 minutos 11h57 A bem-vinda lá do Jardim Ana Rosa também está ligada na programação Tem ainda mais uma ainda do Celcinho O Celcinho está por aí, tem mais as últimas informações que o Celcinho vai trazer aqui no nosso Bom Dia Cidade É isso, Mirela? Vamos lá então com o Celcinho Com a última informação aqui no nosso Bom Dia Cidade Quando são 11 horas mais 57 minutos Vamos falar de solidariedade A Provopar, em parceria com os voluntários do programa Mãos que Ajudam Convocou voluntários para neste sábado, dia 29 Fazer a separação correta das doações recebidas na campanha do agasalho A campanha do agasalho e a parceria são de longa data Ano após ano, os voluntários do programa Mãos que Ajudam Doam parte do seu tempo para conseguir atender as demandas importantes propostas pelo Provopar O Provopar, além de receber constantemente doações de alimentos e roupas Também possui a necessidade de voluntários que possam ajudar na seleção e destinação das doações Em virtude da pandemia, este ano o voluntariado será escalonado Garantindo assim o distanciamento e a segurança de todos os envolvidos A cada período, aproximadamente 10 voluntários estarão em ação Em tempos tão difíceis, tão importantes quanto o cuidado de quem precisa Separando e destinando as inúmeras doações Será garantir a saúde de todos os voluntários Tanto o Provopar, quanto o programa Mãos que Ajudam Não medem esforço para atender quem precise proteger seus inúmeros voluntários Com informações de solidariedade em Cambé, Celso Luiz Ok, muito bem, são 11 horas, mais 59 minutos, 11 e 59 Temos um recado aqui, Cláudia São Paulo, sul aqui do Mato Grosso, né? Aqui o Vale do Ivaí, ali aquela região de Vaiporã, Faxinal, São João, São Pedro Aonde que a Rádio Cidade chega com esse som e a gente sempre levando aqui as melhores informações Todos os finais de semana, no sábado com a reportagem da Mirela Fernandes Mirela, vamos embora então? Vamos embora, quero desejar um ótimo final de semana a todos Uma semana abençoada que está por vir aí E também uma semana aí de muita, esse restinho de final de semana também, né Cláudia? De muita cautela, devido aí a propagação do vírus, né? Do coronavírus, a gente tem que se cuidar bastante, né? Um grande abraço a todos e um bom final de semana Ok, muito bem, vamos embora, Nilson? Ok, muito bem, são 12 horas e pontualmente Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana Com mais uma edição do programa Bom Dia Cidade Tenho a todos vocês um ótimo final de semana E até lá, tchau, tchau